Bora pra mais um vídeo então, a gente tá fazendo a cobertura completa aqui do Big Brother, enfim, a gente vai ver mais um momento aqui, né, a gente vai assistir do Nizam agora chegando ali no Davi pra falar uma situação sobre o Maicon, né, do que ele pensa sobre o Maicon, mas ele falou que é pra deixar entre os dois só, hein, pra não vazar isso, então a gente vai ver nesse vídeo aqui. Já vai deixando aquele seu like, isso aí que o Nizam falou, né, você viu o que ele fez no raio-x, foi que ele furou a fila, né, passou na frente de geral do nada, sem falar absolutamente nada e depois pediu desculpa e tal, enfim, mas aconteceu, acabei de postar esse vídeo, inclusive, se você não vê esse vídeo, tá aqui no canal, vai lá nos últimos vídeos, tá, que você consegue enxergar. Um outro recado que eu queria passar pra vocês é o canal secundário, o React do Senna, lá eu vou postar os vídeos, né, de maneira mais longa, pra você que não gosta deles ficarem tão curtos, né, então já se inscreve nesse canal que lá eu posto também. Nizam, complicado saber, né, o Nizam também tem um joguinho duplo aí, né, eu consigo enxergar dessa forma, e quando ele fala, ah, eu gosto do Maicon, mas ele tem que sair, tipo, não, né, esse tipo de gostar, rapaz, se alguém falar que gosta de mim desse jeito aí, eu prefiro que não goste não, cara, sinceramente. A gente vai seguir acompanhando aqui, deixa aquele seu like.